Hello, Pixels! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos. Lara Croft de volta. Sim, nós vamos dar continuidade à nossa jogatina do Tomb Raider Legend. Hoje nós vamos para o Cazaquistão e Londres, tá? Eu vou até Londres. Vai ter que alenguir aquele boss que a gente adora, só que não. E aí, Dirtbull, tudo bom? Como é que você tá? Vou deixar o pessoal chegando aí, né? Comecei um pouquinho mais cedo, uns minutinhos antes. Boa noite, tudo bom? E bora lá. Vou começar, né? Vou ter o controle aqui. Para quem não me conhece, sou cosplayer da Lara Croft há 15 anos apenas. E fã da franquia desde 96, ou seja, desde o começo disso tudo. Tá bom? E aí, Paulinho? Como é que você tá? Belezinha? O que temos aqui? Ok. É uma coisinha. P.S. você fez. Isso. Oh, que maravilha! Estou passando frio aqui, quer dizer, passando calor, na verdade, para ser sincera, viu? E como a gente vai para um... Estou num cosplay aqui improvisado de Cazaquistão, né? Tá bem... E agasalhada a menina aqui. Belezinha. Paulinho, é tudo bom? Como é que você tá? Só posicionar tudo certo aqui. Falou o jogo? Falou o jogo? Tudo bem. Estou ansiosa para o filme de hoje, hein? Insiosíssima. Detona Ralph, filmão. Ó, para quem não sabe, Pandinha faz sessões aí de cinema todo sábado, às 11 horas da noite, hein? Deixa a gente conferir. Um pouquinho aqui. O som do jogo tá muito baixo para vocês? Vocês vão me avisando em qualquer coisa, tá bom? Vamos lá, né? Continuar de Cazaquistão. O controle tá funcionando, tudo certo. Bora. Bora que bores. Eu tô com calor, para ser sincera. Sério mesmo. Eu tô com muito calor com essa roupa, mas ó... Deu para improvisar bem até. Mais ou menos, né? A bola branca é difícil fazer. Coloquei esse negocinho aqui, que foi o mesmo que eu usei naquela vez que eu joguei o Tomb Raider 3, né? Na Antártida. E aí ela tem também essa... Essa bola branca, né? É isso aí, a gente provisa. Ah, detalhe, só uma coisa. Eu vou trocar de cosplay aqui umas duas vezes além dessa, tá? Então, a gente vai para a blusa azul depois. Aqui. Depois ainda, na parte de Londres, a gente tem a jaqueta de couro. Eu não tenho ali uma jaqueta da Ducati, mas tudo certo, né? Tá tudo bom. Aqui é só pular, né? Aqui. Vou apertar na hora certa. Ai? Nossa! Fiz bem errado o negócio aqui. Eita, pandinha! Ah, é verdade! Pode crer. Caramba, a pessoa esquece. Agora que eu tô vendo. E eu não sei por que que eu dou altitab e meu OBS fica na tela errada. Vou mudar aqui. Muito bem lembrado, pandinha. Aê, pronto! Agora sim. A pessoa só esqueceu o jogo. Começou a fase do frio. Pois é. Eu tô passando calor aqui, porque, pra ser sincera, eu acho que eu exagerei no casaco. Pera aí! Ponto, agora. Casaco estão, hein, galera? Meteu o palo aqui já? Ó! Foi trancona aqui, amiga. Então... Tem boinha por enquanto? Olha os paranóias aqui. Entendeu? Tão me vendo? Não, hein? Não, não. Ei, chapa! Tudo bom? Ai, caramba! Agora que eu vi. Calma. O que acontece, gente? O que acontece com esse jogo? Ah, ele desconfigurou tudo de novo, então? Pois é. O que será que é? Não tá mudando nada pra vocês, né? Ganha? Deixa eu fazer uma coisa. Eita! Sai do jogo? Não sei. Não sei o que aconteceu. Não, Lara. Sai do jogo. Eu acho que mudou alguma coisa do... da configuração externa. Quando eu abro a Steam. peraí. Tipo assim, do OBS. Peraí. O jogo? Hum... Não, não é do OBS, não. É do jogo. Só que quando eu clico aqui pra... Deixa eu ver. Aqui, ó. A solução tava errada. O olho nem vi. Hum... Tem isso? É alguma coisa daqui. Não sei o que eu não tenho. Ah, achei. Agora sim. Achei, achei. Às vezes ele fica meio fora de ordem, mas beleza. Então, ok. Era isso. Agora funfa. Não, não, não. Não, não. Não é do OBS, não. Isso aí é do jogo mesmo. Ele mostrou essa tela antes e ficava isso. Mas quando abriu, ele mostrava essa tela. E... Aí ele mostrou essa tela. Daí ele, por algum motivo, desconfigurou o que eu tinha feito já. Deixa eu ver se já tá tudo ok também aqui nas opções que a gente tinha feito aquela vez, né? Deixa eu display isso. Certinho. É que você transmite o jogo, né, Pandinha? Eu faço a transmissão da tela. A captura de tela. Acho que deve ser isso. Depois do jogo, sim. Tá tudo certo, né? Eu não lembro se o Next Gen Content tem que deixar... Tela normalmente também? É, então é melhor, né? Ah, de jogo sempre buga, né? E por que que buga? Bom, bora lá. Tá tudo certo. Eu não volto. Yes! Agora sim. E aí, Alter, beleza? Bom. Tem um checkpointzinho aqui. Uma arma? Ah, é uma arma aqui, ó. Será que é normal, né? O volume tá bom do jogo? Pra vocês? Ai, não acredito. Não, eu vou ficar aqui. Não, sobe lá. Obe! Agora que todo mundo já me viu, agora parece que são elas, né? Ai, ai. Morreu. Oh, valeu. Obrigada. Certo. Eu queria, né? Mas deu pra descansar um pouco melhor hoje. Ó. Estão ouvindo barulho, mas... Me viram, hein? Me viram ainda, tá lá? Eu vou tentar atingir o bairro, né? Me viram ainda. É. Eu acho que não tá fazendo a mira vermelha. Sério que não vai deixar ela aqui? Ometo bala, que já era. É. Vou pegar o metroncona lá. Caramba, eu não peguei o negócio aqui. O que ele tá pegando? Bugou? O sim bugou o secret? Oi? Bugou? Vocês viram? Nossa, bugou muito. Ai. Pega. Ai. Oh. Barril, baril, baril. Barril, gata. Granada, não. Não. Meu, bugou. Vocês viram? Vou fazer diferente dessa vez. Já que deu o checkpoint aqui. Tranho, né? Não tem nada para pegar a arma aqui, ó. Não tem nada para pegar a arma aqui, ó. Aqui, ó. A sensibilidade do negócio é muito... Olha isso. Que dica. Para buscar no real girão. Beleza. Nossa, é muito ruim controlar isso aqui. Ah, meu Deus. Nossa, esse direcional tá péssimo. Pera, vou fazer uma coisa. Gente, eu tô usando aquele outro controle. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu vou trocar de controle. Meu, tá muito absurdo. Eu viro um pouquinho aqui, ó. Ele vira muito na hora da mira. É ridículo. Já vi isso acontecer em outro secret. Esse aí é a primeira vez. Pois é, né? Coideira. Vamos ver se tem que inverter na ordem das ações. Que altera o produto lá. Deixa eu pegar o outro controle aqui, galera. Deu certo. De Xbox mesmo. E até... Ai. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu ficar girando agora. Ponectei no jogo. Não sei se vai precisar fechar. Espero que não. Espero que não precise fechar meu jogo. Por favor. Aqui. Alô? USB? Quantas portas você tem? Ah, não brinca. Não brinca. E... 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 E caramba, não era até tirado. Não tem se noscar. Obrigado. O que está fazendo lá, né? E... Bora Bora que bora Deixa eu ver só se Ah, olha a diferença O que era a diferença? Vocês viram, né? Não sei se tem como configurar o outro ou não Gente, é absurda a diferença A gente vai dar isso aqui É, agora é melhor sair Sai, sai Sai, sai Sai desse negócio, meu Deus Gastei todos os TED Kids É, então Tem como configurar assim, mas não precisa ver como é que funciona Nem sei Belezinha, tranquilinho, fudinha Você é boas Parar aí Não Tá no hard, gente É sério Eu não vou usar essa metrancora Melhor Por trás dos caras ali, ó Vou pegar de canto assim, ó Dá pra ir estourando cada barril daqueles ali Mas não entendi por que Que coisa aqui Ah, não pega esse secret Fugou mesmo Mas agora Granada Granada É, eu preciso pegar mais magic kit em algum canto Entrando aqui Clara Porra O que você pudeu agora? Ah, merda Hobby O amor de Deus, Hobby Mano do céu Que foi isso? Que merda foi essa? Nossa senhora Pera aí Tô ali no cantinho Fotos da frente Depois o fundo aqui, ó Nossa, o cara não morreu do nada Eles me viram? Que tijura Ai Entra aí Entra aí Aqui dentro ainda Isso é bom, ruim Tá assim Bata todo mundo Eu não usei Meu, eu não acredito que aquele secret ficou ali Obrigado Consigo pegar ele agora É, não E o controle não tá ajudando muito não Confesso Ah, uma merda Mesmo esse aqui Melhorou Mas Assim É que assim Nesse aqui tem que tá mais sensível E esse aqui tem que tá mais rígido Eu não sei se tem como configurar individual Nem sei se isso é possível Mas deve ser Ali tem o negócio do túnel Que eu não sei se é aqui que vai Acho que é Ah, eu gosto, viu Falando nisso Eu gosto muito Dessa parte do Cazaquistão E de Londres Legal Mas não é minha favorita Favorita do Japão E são boas também Confesso que no Legend Não sei porquê Eu prefiro mais essas partes do que Selva Ah, tá Eu tô confundindo com a parte de dentro É porque Pera O lugar que eu preciso Então, eu tenho que abrir isso aqui Na verdade eu não vou abrir Eu vou pular por cima Isso Sensibilidade no jogo mesmo? Deixa eu ver Tá, mas tá com o mouse Será que seria isso? Porque eu tô jogando É que assim Ele tá Ele é muito louco esse jogo Ele tá dando a opção de PC Sendo que eu tô jogando com controle Entendeu? Então Tá, não faço ideia Por que que ele tá Deixa eu descer aqui Ó, tá vendo? É tudo Ah, tá Ele dá a opção de Teclado e Controle Não, aqui tá tudo certo É, só se for sem facilidade de pause Mas Tá, tá escrito Isso Isso Esse funcionou, hein? Ah, a caixa tá ali, ó Eu não consegui Ah, mas eu não tô conseguindo voltar ali mesmo Ah, é ali, ó Tem que diminuir, na verdade, espera Não sei É, por aí Vai crescer? Ou será? Tá espalmando o botão pra ela fazer algumas coisas Muito ruim isso Ah, ela começa a travar Não, tá tira Ah lá, ela não pega Opa, foi? Bom, por algum motivo o jogo tá bem bugado hoje Então tá, né Ela não quer pegar Beleza, vamos embora Não Não Caracudido Onde eu sou? Ah, é pra ir lá mesmo? Não lembro É esse, poxa Esperto? Banda O cara tá com essa granada Ficou muito engraçado Ai, medkit Medkit Tá, acho que é esse portão Eu tenho que abrir uma caralhada de lugar aqui Mas não é de longe Não Ah, aqui, ó Não são os portões mais difíceis Mas é o pior Onde é a energia que tem pela frente Ok Ok Eu acabei de ficar Presa Mano Mas que esse jogo, velho Virou Age of Darkness agora? Essa merda? Ah, obrigada por me desbugar Pronto, agora do nada ela desbuga Eu fiquei presa Não, Lara Pula a caixa, porra Será que eu não vou conseguir pegar nem um secret nesse jogo? Cara, bugou meus secrets todos Pantinhos, socorro, Deus Olha isso Eu não acredito Eu tava ficando errado É sério isso? Não, não é Não é real O que eu vou fazer assim? Ah, mano Eu vou pegar outra agora Paula Ah, esquece Não dá pra voltar Não agora Não consigo ficar com essa Eu não sei se ela é tão boa Pra falar a verdade Eu não sei se vale a pena Porque ao longo do jogo Tem essas Essas aqui, ó Ao longo dessa parte Ah, nada aqui, nada ali Ali dá pra entrar, eu acho Seria, né? Não é É, tem coisa aqui Ah, eu falei? Olha, minha presa Não sei se ele Não sei se ele Tereco Eu não sei se você é americano? britânico e parece que você é americano? britânico onde seu cemão de direção? não responde! o que é aqui? se você usa o botão e a escuta, você pode virar a direção e o centro de direção, você pode ir para o seu caminho você é o que? nós estamos guardando aqui, apenas o sinal e o dureiro, ou você quer ir para você? through the gate, o código é K1879 Eu não sei o que vocês fizeram. Hã? Laura Croft? Tá muito errado. Aonde você viu isso? A missa dos cards? É normal isso acontecer. Quer dizer, não deveria. Mas eu já vi, inclusive, coisa escrita de livro e tal com Laura ao invés de Lara. Vem os cards. É normal, não faz. Bona de arma. Negócio? Não, tá. Talvez eu consiga voltar. Talvez. Espero sim. Tchau. Meio rolê, mas... Eu sou uma anca, né? Não! Porra, Lara. Puta que pariu, velho. Que de merda. Ah, ela foi quando ela quer, entendeu? Pega! Que acho! Sim, é esse que falta. Mas nem se preocupa não, Paulinho. Imagina. Eu coloquei no favorito já pra... Dia, quem sabe, é de que tudo. Esse e o... Tem uma outra caixa, mas eu nem falo dessa, Paulinho. Porque eu já sei que vem as mesmas cartas, tá? Por isso que eu até te alerto disso. É, porque assim, quando você... É que eu não tô com elas aqui agora. Mas quando você comprar essas quatro... São quatro caixas, né? Duas sendo da água e duas normais. Elas eventualmente vêm com as mesmas cartas. Então não vale a pena comprar aquele amarelo grande. É pra jogar com mais pessoas. Se você tem uma caixinha só, até vale a pena você comprar aquele. Mas se você tem quatro caixinhas dessa... Não compensa, porque vai vir as mesmas cartas, entende? Basicamente. Mas pode vir as raras também. Eu tava tentando procurar um deck completo lá. É, ela... É torta. Tá, agora eu tenho que pôr o código aqui. O código aí. Vai descer um monte de barril pegando... Vai. Vai, vai. Vai. Handkit. Aperta ele. O código explode assim. Não. Meu Deus, Lara Vou mexer de novo naquele negócio lá, não é possível Quanto mesmo? Acho que tava 12 É, então Comprei porque os anúncios O que eu vi Tava 275 dólares Riscado, porém O que eu tiver eu invisto É que, Paulinho, pra tantos Os cards, pelo que eu vi lá Você tem que adquirir, tem caixa fechada Só que não quer dizer Que você vai ver todas Eu assinei as minhas no livrinho Ah, deu nem metade das cards Tenho 4 decks Então teria que comprar individual o booster pack O booster pack é um pacotinho Tá? Pra pegar as raras As raras acho que é de 50 a 100 A numeração delas, não 100 a 150, eu acho Depois eu pego o livrinho e falo Eita, tudo bom? Como é que você tá? Então, porque Só compensa comprar aquele amarelo Que é meio Até meio triangular A caixa, sabe? Se você não Se você não comprar Ou se tiver só um deck Pra você complementar Como eu tenho os 4 Vou ter o quarto, né? Eu tenho os 3 e vou ter o quarto Então eu não vejo necessidade A não ser pela caixa que é legal Um deck Posso te dar uma dica? Então compra o É opcional, tá? Porque, na verdade O Into the Caves Ele é do Tomb Raider 1 Mas se você quiser Do Tomb Raider 2 Que é o favorito Compra o Trap in the Tombs Tá bom? É o mais legal Ou se você curte a temática Que nem o Vini Adora aquela Coisa de água lá Do Tomb Raider 2 Aquela parte da água Então eu indicaria pra ele Se ele quisesse comprar o Pearl Eu esqueci o nome Mas era a caixinha azul Não, era hoje não Olippi, pô Ainda não Eu vou Eu vou até Londres não Até a Inglaterra É porque o Into the Caves É mais do Tomb Raider 1 Ele vem com as Imagenzinhas e tal Aliás, eu vou Soltar Eu pretendo soltar Mas não vou assim Pra soltar tudo de uma vez, né? Ao longo desse mês Eu vou soltar Um pouco de cada Tem mais Dois unboxings Daí eu falo mais sobre eles E tento Clicar melhor E eu quero fazer outro também Na verdade Eu queria fazer uma live Jogando Mas eu acho que vale a pena É que eu não sei Se é tão curto Não sei qual o tempo De Eu não sei qual seria O tempo de Jogo, entendeu? Espero que fique muito curto também Então o cara já tá A minha aqui Daí ele vai abrir Aquele portão Ah, droga Ele me viu Droga, eles me viram É Ai, droga O cara tá muito apertado aqui Três caras no buraco Ai, droga Ai, droga Ai, droga Ai, droga Beleza Agora eu tenho que ir lá Ai, droga Ai, droga Ai, droga Pega ele Pega o badkit 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 Peraí Ai, eu quero pegar Ai Eu pensei que ele não fosse deixar eu pegar Porque tava muito pra frente Tá, agora eu pego esse aqui também Filha Tá ótimo Ok Essa parte é legal, hein Essa parte é bem legal Faz uma lava jogando Precisa necessariamente terminar a partida Faz uma alteração só Faço? Pode deixar Eu quero fazer um jogo Assim, mas eu não sei ser muito curtinho Primeiro dele ser muito curto Mas também Tudo bem É que assim O legal é que você pode jogar sozinho Aquele jogo E você pode também Eu tô só terminando de ler as regras Pra ver como funciona tudo Mas é bem legal É muito legal Tem até nível de dificuldade Meu, quem fez esse jogo Fez muito bem feito Sério Vale a pena Não é qualquer jogo de carta não Vale a pena mesmo E ainda que ele vem as pecinhas Isso é raro hoje em dia Hoje em dia se você compra jogo de carta Costuma anota O negócio vem, sei lá Meia dúzia de coisinha de papel Esse aí vem pecinha mesmo e tal Vem a cartela de papel também Mas ele é um jogo muito bom E aí eu tô terminando de ler Daí a vantagem é que se você compra mais decks Você consegue aumentar seu jogo Então você pode tanto deixar ele mais longo Pelo que eu entendi Assim, você consegue deixar ele um pouco mais extenso Ou jogar com outras pessoas Porque daí você precisa ter mais de um deck Pra jogar com outras pessoas Como eu tenho os três Acho que dá pra colocar três pessoas pra jogar Porque daí cada uma fica com um par de dados E a Lara O dado na verdade não tem necessidade De ter três pares de dados, né Mas no caso da bonequinha da Lara é legal Essa parte do jogo é muito boa Vamos pra ela então? Vamos Oi, Eduardo Bate, não bate Aqui qual que era o esquema? Tô tentando lembrar Acho que vai ter um momento Que eu vou ter que entrar Não, né Não posso entender Não, os caras Olha ali, ó Vai chegar Vai dar uma mira em um pra chegar A mira do outro Nossa, sim, Deus Parei que pra ler o chat É pra virar a cabeça É foda Eu gosto de tacar a Lara nas pedras E ver ela voando Ah, é muito bom Tadinha da Lara Mas é divertido As mortes dela são Sem dúvida Eu tô brigada de falar Isso até Porque ele acha Como é que está Tipo, o pessoal Pra ver isso Por que que as pessoas Tão prazer Meu Deus do céu Minha vida Minha vida Cadê o medkit? Como é que eu posso pegar o medkit? Meu Deus do céu E agora? E agora? E agora? Cadê aquele Um monte de medkit Por que eu tô só com um Tinha dois Quando eu saí do túnel Mentira Derrubaram o meu medkit Derrubaram o medkit Da Lara Pode Eu não acredito Que fizeram isso Ah, aqui, ó Calma, né Toma, né Mas o que você fez Com a minha vida? Só que mal É legal ativar Nessas barrisas Explora Vocês viram essa morte? Mano, do céu Que foi isso? Ok Boa noite Develover SQL, beleza? É porque a física dela Morrendo no Legend É muito gostosa É, é mesmo É muito boa É uma clarão, né? Tinha um jogo Da PSP Da PSN, ó PSP PSN que Era meio parecido Eu disse Você jogava Um carinha O que? Você jogava De Atapulta? Ah Eu conheci um de PC Que era assim Mas muito antigo Pointing click Caso era aquele Que se Carro Pelo carro Eita Não tô nem sabendo O que vocês estão falando De que eles Eu tinha um de neve Assim Que era Que era Que era O que é o Magic Kitchen Eu não posso perder Aquele Magic Kitchen O que é o Magic Kitchen É aqui? Onde que é o Magic Kit? Ai, eu perdi. Eu perdi. Não posso perder aquele Magic Kit, hein? É logo o comecinho. Vem no comecinho. Na verdade tem esse. Beleza, tem mais um. Mais um ainda. Acho que deve estar lá na frente. Ou é depois desse. Apesar de eles atrapalham pra caramba, hein? Nossa senhora. Pior que naquela parte... Não acredito. Não acredito. Cadê? Cadê? O Magic Kit sumiu? Como é que é? Ah, ele... Ah, no difícil ele determina onde vai aparecer. Olha que filho da puta. Difícil. Negócio chato. Pera aí. Como é que é? Apagar pro carro ia ser nada diferente? Ah, é sacanagem, hein? No jogo de PS2 que você simplesmente dirigia um carro e você tinha que fazer o cara pular no carro em movimento. Nossa. Aí, ó. Mais um Magic Kit. Nossa. Corre. Corre. Jogo pra masoquista só pode... Jogo pra masoquista é isso aqui. Fazer a Lara morrer desse jeito. Que que é isso? Cadê o Magic Kit? Cadê o Magic Kit? No difícil ele põe onde ele quer. É? Pocar lá, gente. Cadê o Magic Kit? Cadê o Magic Kit? Ah, não, mano. Não peguei nenhuma lá. Droga. Que difícil. Nossa, parado esse mundo ali, hein? É o terreno. O terreno é muito explodido aqui mesmo. Tá? Acho que é verdade. Você tá jogando no Magic Kit. Que difícil. Que difícil. Ah, mano. Pelo amor de Deus. Cara, Lara ficou com jeito. Absurdo. Absurdo. Aqui, ó. Agora ele apareceu aqui. Pior é que ele não aparece. O Magic Kit decide onde ele quer aparecer. Quer dizer, o jogo. Não. O Magic Kit vai lá. Ele anda no cenário e... Fala. Vou sentar aqui. Meu Deus do céu. O que é isso? Ah, inferno! É verdade, assim, é sincero, eu não sei que eu preciso matar toda essa galera, tá? Porque eu não preciso. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu nem preciso matar esse cara, só vai, é que eles atrapalham muito. Depois você vai levantando, né? Mas eu só tenho que cumprir o objetivo, tem que chegar lá na frente. Não sei se a pessoa de nível de dificuldade se influencia. Rapaz, eu resolvi. Agora eu preciso mais tempo, pra ajudar. Merda! Cara, o que foi isso ali, ó? Não, 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 tá errado isso aí. Tá muito errado. Ó, aqui apareceu o caixa, né? Deixa eu trovar. Vou achar mais kit. Tem que ter uns, sei lá, dois, três aqui, pra me ajudar. Aqui, ó, tem um aqui. Dois. Só que eu pego em mim, tá? Ou eu pego dois. Pega dois. Olha aqui. Eu achava que era só pra sinalizar. Ah, mano. Tem que apertar muito rápido, tentar, assim, ou você precisa passar na moto, ou no que o cara tá atirando, ou na sua vida. Não, perca coisa. Tá, vamos prestar atenção, hein? Bora, chat. Que lindo. Eu quero não passar nem guia. Se tiver passar nem guia, já foi impossível. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Deixa que tá bom mesmo. Ah, não, não, não. Porque a arma do cara é que as pessoas conseguem usar a pistola aqui. Não consigo usar o cara, mas eles conseguem. Não consigo, mas ele tá moldando. Nossa, pode ir lá. Moteu na caixa e no bolo. Mano, o fuck, velho? Não, mano. Vamos, gente. Ele muda até um pouco o cenário, se for eu diria. A posição das coisas é um pouco. Tem que tomar cuidado com o terreno. Porque o que eu tô acontecendo? Eu tô... Eu tô morrendo, tá tudo isso. Eu tô empática, ela passa com a moto que... É absurdo. Mano, eu não vou vir, ó. Terreno, de novo. Eu... Cara... Não, eu não vou vir pro Magic League dessa vez. Foi eu terreno. Muito injusto. É difícil. Tá muito difícil essa parte agora, na verdade. Que merda, hein? O que é ele? Ah. Tô sacanagem. Ah, caiu. Eu tinha máscara. É, mano. Olha o que é isso. O que é isso? O que é isso? Vai me matar a minha vida. Ah, se foder. Que ódio. Vai me matar a minha vida com uma facilidade. Olha a chance de... Ah, se agora eu morro por tempo. Não faz senti... Não, pera. É sério. Não faz sentido. No terreno. Não faz sentido. Vocês tão vendo o terreno? Não tem nada, nenhuma rampa ali. Tinha um negócio que nada. Agora... Isso aqui, ó. Fazer isso. Bom, né? Vamos lembrar uma coisa. Quando chegar o cara de camiseta branca, eu diminuo a velocidade. Fique lá, né? Aqui eu não convico. O que é que eu largo? Que mina é isso? Que foda-se? Tem. Por causa do meu. Olha o que tinha que pro cara... ... ... Ai, 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 ai Ó, o cara deve ter que ficar branco Bando do céu, não lutaram, é isso Mas não foi por causa da brilha Ó, o cara deve ter que ficar branco Mas não foi por causa da brilha Pega, pega Mano, da mesma Pega na mesma parte, porque uma parte parecida Acho que eu passei, é que a sociedade acaba se repetindo Cara, não é possível, velho Morte ridícula Não faz sentido eu estar morrendo ali, entendeu? Não faz sentido por qualquer outra coisa, mas ali Está morrendo muito bem Sim Que jogo nojento O hard é nojento Susto Fuzar Oh, merda Tem que cair a moto na minha frente, caixas Foda Esse cara tem uma arma foda Tá batido, mano Desgraspado Desgraspado Chiltada Não, sério Que ódio Que jogo Que jogo A gente pode jogar aquele jogo do xbox Que tem de motocross Manja Tem um joguinho de motocross muito divertido Com o xbox toda gente se sente Acho que era Acho que ela era muito grossa Passei no meio Não, 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 não Mira certo, Lara Porra Vai Ele morreu de graça Ele morreu de graça Ele barrou e morreu Um Deve ser Que o xbox Deve ser Oh Ah, esse cara aqui O Um 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 O nome desse jogo e tal? Valeta? Valeta falou? O cara... Passar de um carro pro outro? Esse do Xbox 360 é não sei o que lá... Moto Pro se chama mesmo. É muito legal também. Eu vou ver se eu consigo trazer ele pra live. É muito divertido. Calma! Na árvore! Nossa senhora! Ficou na árvore do trem. Tipo essa parte aqui, hein? Não sei se a gente vai chegar em Londres hoje, hein? Será? O que é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu tenho a verdade de usar o Magic Kit, mano. É muito rápido. Vou tirar da metade e desfatorizar. Não vai ter jeito, porque é muito rápido. Se o cara me der um tiro da outra, já era. Já dá o dano suficiente pra morrer. É isso. Acho que não é nem o terreno não. Acho que a rapidez do tiro nos caras que eu vou atingir. A barra de medkit vai de metade pra zero em meio segundo. É fácil isso. É absurdo. Tô perdendo a medkit não. Eu demoro, mas não perco. Vou tirar da metade. Caralho, apertei errado. Já uso, entendeu? Cuidado esse cara. Passei. Diminui a velocidade ali na rampinha. Maravilha, maravilha. Maravilha, gato. Vai. Por aqui, ó. Aqui tem dois, né? Mas do outro lado o cara com uma arma é muito forte. Não é possível me pegar aqui. Ah, que lindo. Eu acabei de tomar medkit. Acabei de tomar medkit. Eu acabei de tomar medkit. Ele já foi de... Mano. De 0 a 100 não. De 100 a 0 no caso. É muito rápido. É muito rápido. O cara jogou literalmente na minha frente. Já usa na metade ali. Se eu não usasse ali, eu ia comer. Ah, não. Ah, não. Na árvore. Na cozinha da árvore ali. Ele vai ficar feliz. Isso pra caralho, isso aqui. Tinha uma ideia de jogar no rádio aqui. Ah, é, peraí. Ele está quebrado. Meus tiros estão muito lerdos. Meus tiros estão todos. Entendeu? Não vou perder tempo que eu fiz uma neva. Sabe o pior? Eu acho que eu tenho que perder tempo com ele. Ai! O que pariu ainda? Porque eu não morria. Eu estou morrendo ali. Sério. Olha isso. Eu leio, cara. O que pariu? É um cara de branco, hein? Não se vai ter fit com ele, que ele não é muito bom, não. Tanto de vida que esse desgraçado tira. Ele deve ter um mau uso. Ah, vai ficar um preto e um branco aqui. É, não tem ideia, né? De camiseta preta, de camiseta branca. O inferno. Mano, ele... Não, ele está com uma shotgun. Vocês viram o cano? Ele não está com uma... Por isso que ele tira fatal. O cara está com uma shotgun. Embaixo do braço, assim. É shotgun. Defesa. Está matado desse jeito. O cara está com... Mano, como que o cara consegue dirigir... Desculpa. O cara consegue dirigir uma moto. Com uma shotgun. A linha é só uma pistola aqui. Não consegue pegar a porra do ministro. Caralho. Muito sacanagem. Não. Não. Cadê? Ah, agora isso apareceu, né? Poupe meu trabalho. Tá. Largou. Nossa, o cara fez uma invertida ali. Olha isso. Olha esse cara. Esse cara que ficou. Que morreu de bater um negócio ali. Caralho. O que vai passar isso aqui? Olha isso. Olha esse tiro. Olha esse tiro. Virou? Metade da vida embora. Metade da vida. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ah, não. Puta que corre. Um tiro daquele corno. Eu tenho que pegar ele primeiro. Eu tenho que pegar esse cara de branco. Eu tenho que pegar ele primeiro. Ah, que isso, Lara? Que que isso? Que essa acrobacia ali? Olha. Tá ridículo aí. Tá muito absurdo, ó. Se eu fosse passar. Caiva. Não. Eu mudei o processo do Magic Kitchen ali. Eu uso metade da vida pra cima, pra baixo. Pra não arriscar. Mas a cara da Shorter é muita satanagem. Fica, cara. Vai pra trás. Vai. Não. Droga. O analógico puxar muita moto? Não. Não, mano. É que tá difícil mesmo. Tá bem difícil. É o cara de branco, meu. O cara de branco é animal. Ele mata muito rápido. Ahn... Era Pain? Pain não. É nome de time de esportes também, né? Pain. Mãe. Vai aqui. Oh, filho da... Mãe. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Pega aí. Não tirou, hein? Ainda bem que ele não tirou a Shorter na mão dessa pergura. Vai pra calça, né? É, não. Ah, tem dois de branco. Meio fodeiro. Olha quanto de vida esse animal me tira. Ah, não. Não. Vou ficar pra trás. Não tem como, mano. Eu tô sem vida. Olha. Ah, se o cara de branco me pegar... Merda. Que droga. O cara de branco, meu. Ele me pega muito. Meu. Não tem como. Eu tenho que ter 30 medkits aqui. Que porra foi essa? falling. Não tem como. Não tem como. Que desceras. O cara de branco — Não usa aqui porque esse cara é foda, olha lá, olha isso, olha isso, olha isso, olha o que o cara fez mano, olha isso, vocês viram, vocês viram isso, não, sério, você viu a vida que aconteceu, a barra de vida, tudo. Tá muito branco, 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 sério, realmente mexer aqui, mas nem se se dá, deixa eu ver, não tem como, o jogo vai facilitar pra você começar no edifício, agora você vai terminar no edifício, você se fodeu, mano. Ih, fodeu, ah mano, caiu, que bom, tá errado. Ah, esquece esses caras, eu não vou perder tempo com eles. Putz. Vê que eles voam, adiando, ele mesmo querendo, ó, achar uma barra. O cara de branco tá aqui atrás, né? Tem que saber tirar esse negócio. Deu cara de branco. Cadê? Ah, 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 que lindo. Não tem vida, não tem essa cara. Não, mano, não, não, não. Não tem, gente. Não tem como, não tem mais kit, cara. É que eu perco, sim, caralho. A gente vem ali, ó, deixa eu passar. Ah, mano. Ai, não. Não. Ai, que ódio. Que filho da puta. Eu tenho que pegar o máximo de catkits que eu conseguir. Vai, vamos. De novo. Ah. 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 Tchau! Não! Não saí não! Por de deus! Mano, o que? Não pode deixar ele dar destino não! Não pode! Pode! O cara é um louco! É uma choque! Eu não gosto de braço! Puxa! Mano, eu não morri ali, velho! A minha vida tava azul! A minha vida tava azul! Por quê? Tchau! Muito legal! Não é impossível! Mas, tipo, difícil demais o tempo que eu já tô reinvestindo aqui! Eu vou tocar na rua! Legal! Cara, tá muito hard! Tome no hard depois essa parte, sério! Não, não, não! Não, não! O cara não morre! O cara não morre! O cara não morre! Olha o cara do choque! Use um magic hit! Se ele atirar, pegou, morreu! A ticket! Ah, velho! Eu... Não vou fazer isso se você não apreço! Isso merece até clipe, sério! É absurdo, gente! É absurdo! Tira no branco, ó! Tenho! medkit 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 pull shot é um fucking medkit pull shot medkit f*** 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 morre na mãe que jogo horrível fase horrível isso aqui é gostosinho no easy vai jogar no hard pra ver me f*** zerar essa merda no hard imagina a guia eu tô passando nervoso aqui guia de londres tô nervoso sofrer mais do que você está sofrendo olha lá tá vendo olha o boninho falando tá vendo? se é difícil é difícil mesmo você acha que é brincadeira? eu acho que é brincadeira porque só eu que eu já vendo mas só alguém fala vocês não acreditam né? inferno é mano não é sério isso aqui é uma delícia eu adoro a fase da moto só que agora eu vou ficar com muita raiva porque se eu não conseguir nem passar isso aqui pode ir em guia olha o rede vindo tá vindo tem muita caixa tem muita caixa ah você vai pra lá agora tá bom o meu cara tá de metralhadora o meu cara não tá de pistola tem um cara de shopping que é o cara de branco e tem esse cara de petranca mano eu tô com pistola eu tô com pistola você tá entendendo? eu tô com pistola aqui é o pistola isso, bate na arma por que já não apareceu o magic kit? porque não apareceu mesmo é incrível porque ele oscila ele muda o lugar que ele tá aparecendo diferente do do is não tá no mesmo lugar sempre mas aqui além disso ó 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 deixa ele passar ó 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 O VOCUT mercury E no crash com a moto, mano? Eu não vou desistir Pari... Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu vou fazer isso aqui? Fala pra mim Chapa, ontem eu tava vendo o programa que meu irmão usa pra compilar Não, pra fazer os mapas lá do Half-Life Ele usa um programa chamado Hammer É, Hammer é plus plus Nossa, eu li rápido, eu li fallout Não, não é fallout Let out A base da persistência até não tem mais jeito Cara, a gente vai tentando A gente tem a live da Pandinha, então assim A gente vai tentar chegar até Londres, tá bom? Eu duvido Porque chegar, na verdade A gente até pode chegar O problema é passar por Rodanguia No rádio, isso aqui Eu já tô até vendo o nível nervoso que eu vou fazer É sério Tô ocupado e pegando outra caixa de chocolate aqui Sério Ontem já devorei uma barra Hoje também e cai outra É sério Deixa eu falar de uma vez por mês Vai virar duas vezes por mês Nesse mês no caso Nesse mês aqui eu tô ferrada, mano Tem festa junina Tem festa junina no finalzinho do mês aí Tá organizando Meu, final de mês, festa junina E por que eu tô lascada? Não adianta Vai comer o que quiser, né? Vou PENO Eu usei o magic trick depois Sai, sai O cara morre A porra da moto fica à minha frente Ah, eu vi que Um vídeo desse Hammer++ É bem mais simples Só que mexeram com Sim Não tem, né? Tá, tô fazendo Meu amor eu usei essa ultima opção Que é a mais pobre Porque tem o Hammer normal E tem o Hammer++ Que é a melhor É aquilo que eu te falei lá Ele é melhor O bravo É melhor que o O próprio O original Ô merda Vai Tira agora Só pontoso Onde o mano? Tem de braça Olha esse ultimo Que o cara dá Não posso deixar ele Tira Tira bem pertinho Tira agora Tira agora Ficou pra trás? Morreu? Ah Yes Ah Consegui Ah Checkport Ah 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 Magic 8 Checkport Quase que eu caio Quase que eu caio, hein? Nossa senhora Que foi isso? Tinha que eu venha passar nunca Espera aí que eu já li Não vou descolar o olho daqui não Ai, um medkit ali Ah, droga Perdi Help Outro checkpoint Boa Mais medkit Sim Ah Você pensa que acabou? Acabou não Ah Mas acho que agora Não sei se eu tenho que subir no trem Eu sei que é uma parte que eventualmente eu vou trocar de roupa inclusive Que é a parte que eu vou ficar com a blusa azul Vai Ai 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 Não vai correr agora Então vai correr os caras Que merda velho É uma Que que eu tô tentando? Ah Socorro Ai Meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Que que é isso? Tá num nível impossível isso aqui Absurdo Ai Ai Agora tem os caras no carro Puta merda Mano Meu Deus 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 Eu não sei se não bastasse Acho que é verdade Ó Ah Tô sem medkit de novo Puta Dois caras de branco? Nem fudei Tchau Eu não tenho medkit Eu não tenho medkit Eu não tenho medkit Pra passar Ah Droga Ah Maximiliano Gaetano Tá tudo bom Sofrendo aqui cara Meu rádio Isso aqui é impossível Onde você tá? Ó Tem uns Nossa Morreu a textura ali Oi Tudo bom Morreu a textura do gelo ali Esqueceram de carregar aquela parte ali Que isso cara Bora Olha o cara da choca Vem aqui Mano O cenário tá assim Caramba Tô sem medkit Ah mano O cara tá O cara tá na porta O cara tá na porta O cara tá na porta O cara da moto do lado Ai Não 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 Espera Espera Ai Mas tá aqui Tem medkit aqui Aqui ó Tem Tem medkit Vai Vai Tem É hoje, clã. É hoje. Que isso, cara? Tá sem textura, do nada. Tio tem muito com todos os Tomb Raiders. Mas mesmo assim, eu amo eles. Eu também. É que assim, em nível de raid, quanto que eu coloquei no raid aqui? O Tomb Raider Legend, ele é muito fácil. Ele é muito fácil. O magic pode ser até agradável, mas eu resolvi colocar o chupalco da barraca e falar, ah, essa merda é muito fácil demais, vou colocar no raid. E agora, essas partes aí, é que eu sofro, entendeu? Porque o cara dá um tiro, mano. Ele detona com metade da minha vida, não é de brincadeira? É tipo, muito raid. E a Lara, ela, obviamente, não tá bem porque ela tá com pistola, os caras estão de choque e de metrana. É muito... vários, gente. Fica muito absurda a Lara. Não consigo, eu não tenho magic kit, mano. É, eu fico pra trás, mas não dá, não dá. Vou achar um magic kit aqui. Se não tiver... Então, eu tenho que ficar para trás um pouco, porque... É, então, mas... Ah, senão eu perco a vida. Bom, aparentemente, tem magic kit invisível ali, né? Não sei, olha lá. Ai, mano. Não, 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 não. Ah, merda. O Underworld é bem mais complicado, tá achando? Não, mas é pelo controle do Underworld, né? Que falam que é mais difícil. Eu joguei faz muito tempo, preciso jogar de novo pra ver. Mas, na época, acho que eu joguei... Por de Deus, Lara! Por de Deus, Lara! Caralho, Lara! Que foi isso? Que foi isso? Corre! Morre! ai Chris os dois caras me brancos com um choque olha lá o cara da um chique pra ver a vida puta amor ta nem pra ver a vida Pelo menos passei em metade, vai, falta mais um, o outro em metade. O que é isso? Eu vou pegar aquele ali também? Não, peraí. Ah, eu sei, cara. Deixa eu pegar o outro, mas não dá pra ficar sem. Ah, não dá pra esperar muito. Pegar os dois pesquisas. Por que você não consegue jogar de lado, amor? Deixa eu pegar o outro. Joguei todos os Tomb Raiders, só me faltam umas expansões que saíram para os primeiros quatro. Ah, sim, as versões Gold. Eu joguei todos todos mesmo. Porém, o Angel of Darkness foi um jogo que eu zerei recentemente, porque até então eu não tinha zerado ainda. antes de ir em live, porque aquele bug que dá, eu não conseguia arrumar na época. Eu só fui conseguindo agora. Mas vale a pena, viu? Ó, vou te recomendar. Um, dois, acho que até o três Gold é legal, mas um e dois Gold são excelentes, tá? Aí tem o Times também, que é do quatro, que é só um level extra. P MATTHAUREI, NA F nah da PANHAAR! BALLA! Olha isso, olha isso! É difícil. Não tem. Deu? Não tem. Tá, agora vai de ladinho ali. Chama uma coisa que é essa? É, a fila tem que fazer isso mesmo. Não sei, não conheço. Eu não sei se perdeu a textura ou se seria a água. O gelo derretido que tá quietinho, tá vendo? Acho que perdeu a textura mesmo. O 2 gold é o meu favorito, viu? Carro ali. Eu quero pegar ele sozinho, porque se a moto estiver do lado, eu vou pegar ele sozinho aqui, ó. Oi, oi, oi. Foda ali, olha o carro ali. Ai, merda. Não, 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 não. Ah, mano. F***! Consegui pegar os dois. Opa! Ah, eu achei que já tava com o masque. Eu ia jantar. Tá, eu não ia jantar. Não. F***, pera a magic kit. Abandonar o magic kit. Eles ficam lá chorando. Quando eu era criança, minha mãe não comia tudo que tava no prato. Ela fazia a cenoura chorar. Sério. É muita sacanagem isso. Pega o cara da moto sozinho. Mas... Ai, 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 ai. Fica da minha vida. Filho da mãe! Você, Pachotra! Que é o seu cu! Desculpa, gente. Que bom. Vamos aí, gente. Tá divertido, velho. Ah, eu sei que tá. Ai, pera aí. Tá doendo até o dedo já. Não curti nem o Age of Darkness nem o Chronicles. Pra mim são os dois piores da franquia. É. Quase todo mundo concorda contigo. Quer dizer, não que eu seja diferente, mas... Eu acho assim, questão de jogabilidade, sim. Porém, o... O Underworld, ó. O Age of Darkness é um jogo que tem uma história e um visual excelente. Porém, mal executado, né? Mas sim, são os piores. São os mais hateados da franquia. Eu acho que tá se colocando por cima do quarto, porque... Eu sei que isso é um frio pra alguns, mas... Ah, não disse que eu vou passar essa... Não, 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 não. Eu não consigo pegar o... Eu não consigo pegar o... Eu acho que é... Ai, eu que cago do carro, eu só vi mais. Ai, magic. Ai, magic. Ai, mano. Eu ia usar o medikit e eu tava apertando Meu pai, minha filha, tô com medo Mano do céu Peguei, os dois É que senão se você bate em um, você só pega um Tem que jogar a moto de lado assim pra conseguir pegar Olha, pronto É que não vai adiantar porque eu já tô com o máximo medikit Eu já tô com três Estão três em máximo medikit Então Isso já é bem diferente dos antigos Achei que você podia ter duzentos Tá Um pouquinho Chope Puta Me fez trombar com a área e me esqueci Caiu na minha frente Ah, mano, não Que droga Ai, eu pego a filha Se tiver Se tiver ainda Então Temos Não temos Não Ah, aqui Dois, hein Vai Ah, tá Nossa, que maravilha Para de Ah, mano Olha isso, minha vida Não nada Não nada Pega 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 Eu vou pegar o outro Eu vou pegar o outro Eu estou por trás Não, é difícil Ai meu Deus do céu Eu não aguento mais Eu não aguento mais Muito difícil Essa merda Que ódio, bendita ideia Bendita hora que eu tive de jogar no rádio Eu perdi o pad kit Eu perdi Eu perdi o pad kit Esse cara acaba num tiro Olha lá, é chota Eu vou pegar um chocolate Da próxima vez Vou deixar o Jack Do lado Vou aprender a tirar nesse negócio Vou pegar o Vou tentar fazer isso Eu não usei nenhum Eu não tenho que usar essa merda O que é isso que faz com a minha vida? Ai, ai, ai Ai, ai, ai O que você fez, garra? O que você fez, garra? O que você fez? O que você fez? Ah, mano Eu amo a moto e o carro Ao mesmo tempo Assim Deixa eu pegar um chocolate Sério Não, eu estou ficando chiltada Não dá De jeito não dá Eu vou ter que comer meu chocolate Peraí Ah, gatinho Caixinha de chocolate Da chegada aqui Veio amargo? Não Tem bicho de Hershey's É a minha caixa de chá Essa aqui Tá? Ixi Ah, eu vou comer de plástico Tá muito difícil Bom jogo vindado aí Que eu mato vocês, viu? Hahahaha Cadê? Vamo lá Vamo abrir isso aqui Patrocina Hershey's Por que que eu fui falar? Por que que eu fui falar? Paulinho! Não! Hahahaha Jogar isso bem em nada É um crime Vai, vai ser uma beleza Vocês querem fazer muito clipe, né? Vocês querem chocolate, gente? Querem? Toma Toma, toma chocolate Toma, toma Toma, toma Toma chocolate, gente Almeiro já fez um bom checkpoint Sim Só falta a outra metade Que tem carro Três caras ao mesmo tempo E mais não sei o que Hidrata-se, boa Vamo, né? Vamo vendar, né? A partir daqui, já? Já pensa se eu passo isso vendada? É inacreditável, né? Fui hidratada? Ai, uma espreguiçada Casaco véio Tem um casaco véio Pra fazer Bora, bora, bora Platinha e venda Deus do céu Tô até comendo Hum 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 É impossível comer um sócio aqui Paulinho, perdão, viu? Eu sei que você não pode, mas... Mas a Lara tem magic kit Pra sua solução, ó Do seu problema Temos uma solução Quer ver? A vida sai inteira Olha lá Pronto Se você passar mal A gente tem magic kit Temos insulina aqui dentro Não, mentira Mas faz de conta que sim Magic kit vermelhinho, ó Igualzinho Bora Posso play de magic kit Magic kit, boa resposta Vamo se vendar então, né? Vamo se fuder Quer dizer Hummm Eu já tô vendo que eu vou cair nesse abismo aí Pera, deixa eu falar uma coisa Vou fazer um jogo de vendada Nesse aqui eu vou cair A partir daqui, ó Tá? Tá bom? Pode ser daqui? Daqui Vamos Acho que eu vou bater na primeira... Primeiro negócio que eu vi pela frente Prepara o clipe Ó Certo? Peraí que eu... Rapidão Eu baixei no trem? Eu baixei no trem? Peraí, Laura Morri? Bati na árvore, né? Cair? É que aqui tem aquela corvinha pra esquerda Deixa eu ir pra direita Cair de novo? Pouco Facilidade de cair do abismo, né? Mano, é difícil, hein? Cair de novo? Ué? E aí? Eu encalei Eu encalei a muito parte E aí? Jogo encalada Então... Ele... Isso! Ele... Nós decadistas E aí? Ele... 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 O que é isso? O jogo é amordaçada. Ai, eu divirto com você. Ai, meu Deus do céu. Sai de mim. Pronto. Vocês gostaram do jogo vendado e do jogo calado? Gostei do jogo calado, hein? Quase foi. Vocês viram? Eu fui bem. Eu fui jogando o jogo calado. Eu fui jogando o jogo calado. Vou controlar o rage em alguns momentos Vou anotar sua dica Vou anotar Anotar e queimar ela Mano, a cara da shot não é um animal, velho Sério Isso Quantos tiros por segundo, se desgraçado nada Meu Deus, que arnés Aqui, ótimo, agora um carro Trambolho na minha frente Vai, vamo lá, vamo lá Vamo lá Que filho da mentira que morreu, velho Olha como tava a minha vida O cara, tipo, simplesmente Não era a minha vida Porque não tem mais o áudio do scare Vamo lá Eu recebi um negócio de... Porque tava indo pro YouTube, a live E caiu um negócio de direitos autorais lá A letra, não vai ter mais o scare Nem a música lá do caixão Provavelmente, cara É, então Tem que tirar Eu também não tava a letra Vou ver outro Vou ver um que não dê É porque aquela lá tem música, né O problema é a música daquele Daí os caras metem direitos Eu tenho que conseguir ir de lado Naquela parte Pra aquela coisa Tudo bem, tudo bem Beleza Vamo lá Ah, não Esse cenário do lixado Me adiantar? Porque eu já tinha Rapinho Ah, não Quando eu posso ficar, eu não posso É injusto Ai Duas motos Não tá Não Não Ah, mãe Acho que eu ia perder, né O Magic Kids Algum bado Tá Eu ia tentar abrir Eu ia comer com papel Se eu ia tentar abrir Uhum Ô, louco Bom rolê, Paulinho Louco Ó, Paulinho Paulinho é saidinho, hein Vai lá, Paulinho Se divirta Cuidado, hein Tome cuidado, hein Continua usando máscara Ai, ai, ai O cara tava de 12 Gente, os caras de branco De camiseta branca São os que tão de 12 Por isso que arranca a minha vida Até mais Mais Vamo tentar chegar em Londres, né Será que tá cedo, hein Vai dar, vai dar bom Tá bom Vai dar bom Pira 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 Pira, que bela Tá arrumado Vai ficar com seu cu O de Magic Kingdom Pira Um cara de branco Com carro, Glória Ah, ah Ai, não Eu ia pegar e usar Era pegar e usar Entendeu Rápido É muito difícil Que isso Que isso Mais chocolate Vou comer a caixa inteira De mim Tô nem doando Eu nem sou assim De comer a caixa inteira Mas hoje Tá Por ali, ó Ai, perno Só o cara Só o cara Só o cara Porque se ele tá com o cara na moto Sacanagem E aí, do nada Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai Sai Vaza Pega 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 Claro Pega A porra do Magic Kingdom Pega Pega Eu tenho Que medo Deixe eu voltar Que ódio Que nível Difícil Que caramba Tá ótimo É o máximo De Magic Kingdom Vou ficar até triste Aqui do meu lado É triste, não é mesmo? Faço chorando, tá? Olha isso, o quanto de vida esse desgraçado tira! Ah é, 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 é... É, é, é... Eu fui atropelada! Eu fui atropelada! Eu fui atropelada! Não existe nesse jogo! Que que é isso? Que que é isso? Olha lá pra mim! Ah mano, pelo amor de Deus, olha lá! Que que é isso? Meu, e você pôl o wall no meio de duas áreas que estava pra ter passado ali, mas o jogo não quis! O jogo não quer que eu passe hoje! É impressionante! Vai, peraí! Que saco, velho! Para! Corre! Ele não morre! Vai, precisa de outro magic kit! Puta merda, eu queria esse cara, velho! Hard e branco são foda! Parece que o branco são pior que esse daqui porque eles têm a choca, mas eu tava muito dando, mô! O Hard é absurdo! Não é Hard-Hard, é tipo, Expert! Vai ser Expert mesmo! É, pensando que só tem Easy, Medium e Hard... Faz sentido! O Hard, ele é... Overkill! O Hard, ele é um buraco! Oh! Vá, esse buraco! É só que não consigo! Oh, parece que o barco é bom, por exemplo! Vai ser o barco, mas o barco é bom! E a espécie deались! Oka? Eu quero chocolate TM, TTM Nightmare Desbroqueia, foi bom Expert, como é que é? Tem no... como é que é aquele jogo que eu jogo com o Renan de vez em quando? Qual é o nome? Tem esse, mas tem um outro Que é engraçado Como chamam No... Qual é o nome, meu Deus do céu? No jogo, Deus No... Expert Extreme Sim, é... É um nome mesmo muito engraçado Acho que é... No Left 4 Dead não é Hell on Earth Acho que é Tem... Eu não sei se é no... Ou é Killing Floor Deve ser Killing Floor então Mas no outro jogo que eu jogo com ele tem uns nomes muito engraçados Killing Floor, isso aí E... Daí tem um... Cara, mas não tô lembrando o nome do jogo, meu Deus do céu Procura aí Os níveis aí Olhada Meus nomes muito engraçados Tá 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 no Hard Tá no... Hard Hard E eu tô comendo todos de chocolate da caixa Foda-se Meu, Brawl Force é um jogão A gente já jogou em live já Se você não viu, tem lá no Youtube Muito bom Eu quero ir embora Eu quero sair daqui Não aguento mais Acho que eu nunca demorei tanto pra passar o negócio Sério Ó Esse cara vai dar um tiro Ainda bem que ele não deu nenhum Tá Agora eu tenho dois Se a gente não sabe Eu odeio morrer esse cara com ele Com a roda Tá um merda Tá um merda E o outro cara É bom Carro Carro Carro, velho Me pegou ainda Carro Tô me dando nessa bosta Não 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 Ó lá Dois tiros Acabou Não tem função É, então Foda Muito difícil E a trilha Tema do Legend Ancântico Céutico Engalês Não sabia, Leta Que legal Passou? Não, não passei não Não passei nada Morri Morri Não fudir nessa parte Quero pegar os dois Ah, tá bom Tem que jogar moto assim Tipo Fazer um Fazer um Não Não Detalhe Eu apertei Não foi Isso Não foi Peraí, como é? Dessegando um novo checkpoint Infelizmente Não Infelizmente Infelizmente Não Não Quer dizer A gente já deu Checkpoint em uma parte Que a gente tava preso lá atrás Tá difícil pra caramba Agora essa aqui seria a última Antes de pegar o trem E não falta muito De verdade Aqui muito inimigo E tá muito difícil Tá tipo muito difícil mesmo O foda É principal aqui Que é mais difícil do que tudo Primeiro que eu só posso carregar Três matchkits Segundo Que o cara da camiseta branca Se arrombar Ele tá de shot Ele me mata em Me mata em dois tiros O que eu vou passar isso aqui? Só que impossível É isso Porque os dois Boa, gata Lá pegou os dois Só jogar moto assim Não vai acontecer Mas funciona Mas Dá bom Essas rampas são muito prestativas Se eu encontrasse mais delas Eu conseguiria fazer Algumas manobras Pô, esses dois matchkits aqui É sacanagem Já tinha, ó Não consegui pegar Eu não consigo carregar mais Mas se eu tivesse mais Dessas Se eu tivesse mais Dessas Tinha ali na frente Eu queria conseguir fazer mais acrobacias Ó Acho que os dois matchkits aqui Até esse ponto Tinha ali na frente Ó, ó Ó, ó Olha esse Tô Tô Pegar pra usar Tá vendo? Vai, vai Agora, vai Vai, vai Basta Basta Yes Ó Ah Opa Se alguém tiver de fone Tira Melhor, cara Não Não Puta Puta Eu devia ter ido pro outro lado Foi longe de bunda Ai meu Mini, tudo bom? Pra que você tá? Que pariu, velho Quero que mais Quero que mais Isso Vai 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 Perae 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 Não Para mais de Trabalhar Acabei de acorbar? Como assim acabou de acorbar? Como assim acabou de acordar? Que horário é esse, Vi? O que você tá fazendo? Que horário é esse, Vi? Que horário é esse, Vi? Pra que você tá fazendo? O horário é esse, Vi? Vamos lá. Não, não. Não, não. Vai dar puta, quase me matou. Meu Deus. Pega, pega, pega. Eu tenho que passar agora. Eu tenho que passar agora. Olha a rampinha aqui. Eu tenho que passar agora. Eu tenho que passar agora. Certa filha. Não, desgraçada. Dormi às 16, cansado. Ô, louco. Tá tudo bem? Você tá bem? Eu sou um nervoso desgraçado. Eu amava essa parte. Agora eu odeio. Porque eu resolvi jogar no HARD, sabe? Eu tô me fodendo. O cara da Chopra é um infeliz, mano. É. O cara da Chopra é meio absurdo. É muito injusto, mano. O cara é muito a metade da minha vida. Olha isso. Não, porque é isso aqui que atirou o corpo. Gambar do outro lado. Vem, vem. Vem. Choque de moto. Olha isso. Isso. Não aconteceu nenhum, mano. Vai, vai, vai. É agora, hein? Agora. Vou sentir agora, hein? Corre e volta. Isso. Gostaram do meu cosplay improvisado? Eu procurei muito esse casaco pra comprar, que é o mesmo... É bem parecido com dois também. Novos. O que é que isso é chave? Gente, piscina chave. Com a gola branca, né? Porque tem uns que eu acho que a gola é marrom. Tem um. Faz bonita. Tá, sim. Só me dá tudo certo. Muito bom, hein? Claro que bom. Bom demais, hein? Possibilidades. Pagar conta, pagar boleto. Vários boletos. Pagar saudade dessa vida. Muito saudade. Porque eu podia ter um trabalho, tá? Não devido a vida do que eu tenho. Falta no jogo. Ah, linda. Obrigada. Ah, improvisos, improvisos. Mas, entende, mas eu não vou trocar. Cara, quando eu cheguei com a árvore, eu tô meio branca. Graça, isso. Eu vou trocar pra blusa azul, se tudo der certo, né? Porque eu tô querendo passar essa parte infeliz do caralho. Quando a gente for pro trem, o casaco dela pega fogo, aí ela troca pelo azul. Eu ia fazer três trocas de roupa hoje. Mas, pela vista, eu só vou fazer uma. Porque é impossível. É impossível. Sério, tá horrível. Não dá. Passou o quê? Vou fazer tudo agora, já. O cara tá pro passado. Eu vou passar a questão inteira, já. Ixi. Se eu tivesse no easy, vixe. Se eu tivesse no easy, já ia passar tudo, já. Mas eu cheguei com calma. Você curte a Paula Abdul? Não conheço. É a cantora? O que que é? Olha, não adianta pegar, porque já tá no máximo. Paula, pra gente. Tora? Eu já ouvi falar, mas talvez eu recorde de música. Se eu ouvindo a música, talvez eu recorde quem é. Se tiver React hoje, se tiver. Ainda tem mais um minuto. Não tem mais um minuto. Uma coisa que eu percebi. Contar uma coisa. O cara de branco, por ele tá com essa roupa sem o colete, aparentemente, ele morre mais rápido que o cara de preto. Porém, ele dá mais dano na Lara, o de branco, do que o cara de preto. Entenderam? É esse esquema aí. Percebi isso também. É, então, é exatamente isso. Eu percebi que o limão é bem rápido. Agora, o de preto, ele demora mais pro que ele der que o colete. Mas o cara tá com uma fucking shocker. Aí é foda, né? Não dá. Ó. Ó. Ele dá muito dentro. Ele é muito perigoso. Tanto que quando eu fico um pouco pra trás, assim, é uma boa estratégia. Tem que pegar isso cada vez, mas pegar muito... Ó. Tem que pegar muito, ó. Tem que pegar muito. Tem que pegar muito. Muito, muito. Mas não. Então, não é bom. Fazer isso em um bom estado. Agora vai, agora vai, hein. Ó, tem dois short aí na vida. Dois. Ó. Pega um aqui, isolado. Nossa, eu achei que ele tivesse morrido na caixa. Juro. Vocês também acharam isso? Ó, ó. Aperta o magic kit. Agora vai, agora que eu senti o que vai. Passar, nada. Põe aqui em três, caras. Vou matar todos do magic kit, mas eu vou matar todos. Mais um. Ah, tem outros ali. Mata, mata. Mata, 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 porque senão... Cara, tá de cima do carro! Filho da... Puta. E volta tudo, mano. Eu tava no finalzinho. Certeza que ele era o final. Quando você vê o cara de branco em cima do carro, já é final, já. Mas próxima do trem é mais arriscado? A gente pode tentar. Podemos tentar, sim. Vamos tentar, então. É, é que eu vou muito pela direita. Eu costumo ir por lá justamente pra não ter o perigo do chão. O choque do trem, entendeu? Que já tem as árvores, já tem tudo. Mas vamos tentar. É uma boa, uma boa. Vamos tentar todas. Vamos tentar, então, ir pela rota do trem. É que eu percebo que, às vezes, os caras que aparecem na direita são os mais perigosos. Então, os carros aparecem lá. Não que... Não sei se faz alguma diferença, porque eventualmente eu vou ter que cruzar e matar todos eles. Mas vamos tentar por aqui, ó. É que eu tenho que conseguir mirar. E aqui eu perco o magic kit também, hein. Pra eu não ver direito, eu não consigo pegar. Vamos tentar. Vamos tentar essa roda. Pra os magic kits que pulam, eu vou ficar pra lá. Entendeu? Talvez por isso que eu tenho escolhido. O carro pulou por cima, mano. Você viu? Tem o magic kit. É difícil, gente, vocês estão vendo, né? Então, eu não sei se compensa, viu, chapa? Porque eu perco visão do magic kit Tô preocupada com isso, porque eu preciso do magic kit O problema é ter a visão, porque assim É, também No hard é muito sorte Isso que o Vini falou é verdade, sabe por quê? Porque o lugar que o magic kit fica muda Tudo muda, todas as variáveis mudam Se o cara com o carro vai entrar junto com o cara de moto Daí se entra os dois é uma merda Porque ao mesmo tempo que você tá mais próximo do magic kit Também percebi que é onde mais tem tiroteio É, mas então Minha cor favorita o que é? Entendi Ah, a cor do nick, sim, sim Vermelhinho Vamos tentar, vamos tentar ir pra rota do trem A uns momentos, porque a rota do trem Tem uma vantagem no caso ali que eu percebi Uma vantagem, muita desvantagem na real Mas eu acho que ela tem as árvores ali O corredor de árvores Aquilo pode ser que me proteja Do tipo Ótimo Do tipo Eu acho que isso dá pra escolher Eu acho Escolhe Tipo, você calcular a distância do ponto Que você tem um bad kit pra pegar E aí vai e volta Vai e volta pra linha do trem Mais próximo do trem Sim, pode ser que tenha certo Vai tentar O último Último bis Da Hershey's Muito bom, hein Melhor que o bis normal Let's go, baby Vai, vai, vai Agora vai Bom, nem mais rápido que esse cara aqui É porque assim, acontece que eu tenho unha Então é unha comprida Daí eu jogar no controle Às vezes a unha rela aqui no select Unha grande Tô com fome Tô com fome? Eu também Você acredita? Mas gente, coisa salgada Nossa, vocês viram isso? Eu tô com vontade de comer pipoca Se me põe mais tarde Você detonou na raula, hein, gente Vejo vocês lá 11 horas Eu espero acabar logo Eu espero chegar em Londres Era a meta Mas se a gente atinge a meta A gente dobra ela Tá bom? Amanhã tem mais Oi Borro? O que é borro? Aquele botão de sure E option de controle PS4 É mais afundado? Pra quem tem unha grande É horrível Hum, sim Não conseguia mexer no computador Quando eu tinha unha de 8 cm É meio difícil, hein? Mas que bem que Se for teclado mecânico Letra É um sucesso, viu? Me agrede Não tem Oh, caralho Sabe? Porque a tecla é alta É um sucesso De cima da delícia De cima da delícia Eu queria que tivesse mais manfinha Eu senti um pouco de manfinha As manguinhas são legais Porque elas tiram um pouco A mira A mira Ela tira Ela tira um pouco da Um pouco da A visão dos caras Vira, né? Tô alvo Vai 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 E aí Olha Que raiva Quando isso acontece Tô Tô Vá O cara Tô 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 Queria ter ido pra ela Zigue-zague, zigue-zague Eu tentei a estratégia do zigue-zague Mas quando ele me pega desse jeito É como se ele me atropelasse a Lara Eu tava com vida ali, eu não ia morrer Mas porque Deus quis né Vamos mandar a receita pra ti? A minha era estileto postiça, tinha 8 a 10 cm Eu já tive estileto, não desse tamanho Eu acho que a minha chegava a 6, 4 talvez, da raiz assim É, pouquinho Mas, veja Nossa, eu tô chupada com isso aqui mano É muito difícil Pô, valeu É muito difícil Mas o que seria um bobo? Me fala A estileto? Ó, agora tá quadrada Mas a estileto? Tá pra... Não, não Perdi uma esquitinha Eu tô balançando É... A estileta que eu tinha, eu tive por alguns anos Só que aí aconteceu um pequeno acidente No The Exit Gente, é uma história muito engraçada Mas é maior de 18 essa história, tá? Digamos que estávamos lá 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 Aí... Aconteceu sem querer Eu... Ai, gente É muito difícil Deixa eu falar Entendeu? Entendeu Machucou Dei peito, pessoal Né? E aí não foi legal Entendeu? E desde então eu não tenho mais multileto Leta Por esse motivo Ai meu Deus Ah, então suave? Ah, não sei Mas é uma intimidade, né? É meio tenso falar disso Mas é, gente Estileta sim, você tem que ter cuidado Entendeu? Porque dependendo do que você for fazer Você pode furar alguém Literalmente sangra Porque certas regiões sangram muito, né? Tem vários canais ali Vários canais Ótimo Vários... Como fala? Várias terminações nervosas Não é mesmo? Vocês já entenderam Eu adoro essa guerra Porque você mata com muito mais precisão Os caras Tem... Tem peito e falta Ai A árvore deu nada Sensível Uma parte ali Não sei se eu meti Tinha lá no sec Ok, ok Tinha lá no sec Tinha lá no sec Tem três caras ali Não ia dar Não ia dar Três caras é impossível Mas eu fiz bem de ter usado a rampinha Ai, não deu pra pegar os dois Ai É, vocês entenderam Parabéns pela revista Paulinha Ô, louco Ficou ótima Olha só Obrigada, menina Tá Assustaram? Quem recebeu a revista aí? Pra quem quiser ainda Porque assim Como que eu vou fazer a distribuição dela Eu acho que eu vou fazer até dia 5 Sim Então eu queria mais até amanhã E daí então só no final do mês A revista do mês Tá Nem precisar no final de mês Por quê? Porque eu gosto de Dar todas as notícias No mês Então pra você fechar certinho O ideal mesmo é o último dia Peraí Apesar do nome sugestivo Isso seria a referência a quê? Entendi Já comeu? Vai caber Que isso aí? Não sei Eu já comi Eu já comi Deve ser um doce português Quer ver? Eu já comi um doce chamado Como é que era? Travesseiro de periquita É sério Não é zoeira Travesseiro de periquita Procurem no Google É um doce português Muito gostoso Adorei Nunca comi uma periquita tão gostosa Continuando É um doce Gente Vocês estão pensando besteira aí Opa É um doce português, ora É sério Muito bom É um doce É um doce É um doce Vocês estão zoando aí, meu Mas você deu uma empolgada da hora de falar aí É, né? Claro, eu tô fazendo charme Mano, eu usei medkit duas vezes sem minha vida É tomar no seu cu Vem aqui agora, vem, vem, vem aqui, vem Você de branco Você mesmo Você Não Eu usei o medkit, mano Eu usei o medkit Pode, ô Gente, assim Safada, hein? Na cidade próxima da minha Tinha um bar com um nome de bebidas bem exótica, por sinal Hum, quais? Vocês viram que foi proibido, né? Porque abriu uma casa de crepes em São Paulo Abriu em outro lugar também Não lembro, acho que foi no Rio Sei lá, que o pessoal foi até interditar o lugar Porque não pode Porque tava vendendo crepe de piroca e de chavasca Pra menor de idade Mas não pode, gente Não pode, entendeu? Você vai ter um negócio de crepe maior de 18 Quer ter pirulito de chocolate de pica, entendeu? Essas coisas Não pode abrir pra criança essas coisas, gente Vai na dona nuvem Vai na sorveteria lá do bonitinho Lá da Hello Kitty Entendeu? Vai levar a criança num negócio desse Aí é falta de noção também Mas sim, tá abrindo essas casas aí De crepes de eróticos Tijão de gasto É, vou tentar, só que eu tento mirar Não vai Hello Estou sofrendo, hein? Vou jogar no rádio, ó lá Em 2017 Não, em 2007 Tava com meus 20 anos Tinha uma bebida que tomei chamado Ô, louco Ah, tem um sex on the beach, né? Também, que é famoso É, laranja Suco de laranja Licor de pêssego E é isso aí É, como é que é? Nome de diva pop Taylor Swift Isso é legal Ó, isso é uma boa sacada Tem nome de diva pop Gosto Drink da Lady Gaga Ou o que seria a Lady Gaga Olha o bebê Vai até tomar um negócio que é legal É porque eu penso em fazer um dia Uma live de drinks e de games O que eu acho muito criativo Tem uma galera do GV Um tipo de bar aqui pra minha casa Que faziam drinks muito legais Do BB-8 Do Star Wars Tipo, tinha vários Eu tinha vários personagens Com o Mario Tipos muito legais Ó, agora eu entendi um esquema também A barra de vida Ela fica azul Mas ela fica um azul clarinho também Ai Morre Isso Ela fica azul clarinho antes de ficar azul Desperta com isso Porque ela desce de uma forma muito rápida Isso eu acho muito ruim Porque não dá pra tomar dimensão de como você tá Se tem que ficar olhando E pra você olhar aqui Não, não Isso que você falou da casa que vende crepes e tal Eles não Teriam uma Uma regra lá De jamais permitir criança Nesses estabelecimentos Sim Só que tem pai e mãe Que é sem noção, entendeu? Pai e mãe que é sem noção E tem menor de idade também Que, né Que é sem noção também Quando tá tipo, né Ainda meio pré-adolescente e tal É querer entrar num lugar desse Pra ficar tirando onda Mas tem Procurem em casa de crepe erótico Abriu em São Paulo Acho que no Rio de Janeiro Mas teve algum lugar aí Que deu merda Deu ruim Aqui em São Paulo Eu acho que fica na Augusta Eu não explodir ali Mas eu explodir na minha cara Eu não vi O que é isso? O que é isso? O que é isso? É, exigir RG, sim, teria, né? Porque não é, né? A minha mãe, pra quem não sabe, faz doces, tá? Ela é doceira há mais de 40 anos E ela fez uma época pra sex shop, que é um mercado muito... O pessoal gosta muito de coisas eróticas, e ela fez chocolates eróticos Então o pessoal pedia muito, ficar recheado e tal... Não é zoeira, ela tinha essas formas Realmente ela fazia Era muito incomodável Muito mesmo Ela recebia muito comentário Às vezes as pessoas queriam trollar o amigo secreto, sabe? De final de ano, assim, da empresa e tal Com o chefe É, o pessoal pedia Fazia sucesso danado, assim Só que ela não fez mais Por quê? Eu falei pra ela Você podia fazer, independente do público, pô Cliente é cliente, você faz, entendeu? É... Curtir que sensual é uma loucura É uma cidade grande mesmo, porque eu nunca vi nada disso antes Tem, tem Ah, e aqui em São Paulo tem de tudo, né, meu? Aqui em São Paulo é uma loucura Em tudo E me adorar Brincadeira Ai, dois que eu tava de brincadeira Irmão gênio ainda Sim Mais que gêmeas Coins Vai Onde você tá me atirando? Ih É? 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 Tem mais um quadro branco Ah 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 Dependendo de quem vai atirar Vai dar ruim Então Ah Fica pra trás Segura Uh Boa Ah Can't Yeah Mira Então Lara Não Ah Tô pegando um pediguit! Não tinha mais, eu tô pegando! Uh! Moro em sítio de Santa Catarina? Ah! Moro no sítio de Santa Catarina? Ah! Não é tão pequena assim. É. É. Lógico. Gigante, mas pequeno. Quantos habitantes tem aí? Quanto de habitantes? São Paulo eu nem sei, gente. É muita gente. Muito. Ele morre muito facinho, né? Ah! Ele morre muito facinho, né? Ah! Agora eu perdi uma dica de porquê! A cara achou muito medo, velho! Ah, então. É. Pensa. 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 Não é possível, gente. Não é possível que eu não vá conseguir que eu possa conseguir. Maior da Serra? Ah, então. Então. Pensa. 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 se divertindo. Vamos ver. Eu queria só conseguir carregar mais de 3 medkits. E aí ia me azentar um pouco. Que vida, velho! O carro foi com Deus! Dois de branco ali não são nem doidos. Que pira! Minha, 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 minha. Ah, não tem mais kit. Por que eu fico amarrado? Ah, impossível. Tá bem? Não. Então nada bem. Não aguento mais jogar isso aqui, sério. Tá muito difícil. Não, realmente eu não sei. O que será isso aqui. Assim, um boss nem é tão difícil como isso aqui. Isso aqui tá um absurdo, gente. Um boss... Não é a primeira vez jogando em hardware. Eu joguei no... Na época do... Do anti-100. Só pra ver, só. Mas não zerei. Verá não. Mesmo assim, meu. Pega isso aqui, jogando. Não é fácil. Não. Enfim. Ale também- Ale também! Nós nós. Olha só Se eu pegar uma pular que eu só pegar um de espada Que arma agora? Me adicitei. Três horas e meia de live, já era pra ter passado o Cazaquistão inteiro e já tá em mão. Não contava com essa, meus queridos. Mas, por dar certo, amanhã eu tô indo. Minha vida simplesmente desce igual o Suquim, sabe? De carudinho, se eu estiver tomando. Que isso? O cara não morre! Pega, mano. Eu quero pelo menos zerar o Cazaquistão, né? Que isso? É. Se não tiver com o Sifondinha, amanhã é demais, gente. O cara me dá um tiro. É a minha vida inteira, quase. Mas nem metade, é mais da metade. O cara me dá um tiro. Eu quero para atratar. Vou testar uns botões. Não consigo mirar naquela merda. Eu pedi esse magic trick porque eu acertei o analog errado. Pra testar o novo. Vou testar o novo. Agora eu vou testar o vídeo. A começar controlado vai ser o objetivo. E agora eu vou testar o mesmo tempo. Não consigo me indicar que ele está subindo. E agora eu vou testar o mesmo tempo a manifestação. Opa, morre! Eu tenho que segurar um pouco, e aí eu volto. Eu achava que bater na caixa dava dano, pelo menos dava. Não dá, mas no geral era pesado. Meu dedo está real, está dolorido. Meu dedo está doente. Eu estou jogando com a luva. Ele está roxo. Novinha, você não é da sorte. Eu estou jogando com a outra. Mais macia. Essa aqui, gente, é nova. É de material que é para si mesmo. A outra era de lãzinha. É bem mais confortável a outra. Agora a porra ficou séria. Agora... Olha o meu suco em inglês. Essa aí, ela é mais dura. Vou falar com a minha mãe. Minha mãe não. 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 O que é isso? Graças a Deus! Vai de branco, vai de branco primeiro Primeiro, o primeiro cara de branco tinha mais uma vez que chegou Amp O que é isso? Nunca mais jogue no hard Lembrei Primeiro, eu não tenho que provar nada a ninguém Segundo, em live É muito arriscado fazer live Nível hard Você fica 20 horas jogando É isso? Ainda bem que eu adivinhei o hidrato Se eu não dou essa rebolada Se eu não dou essa reboladinha com a moto, eu não pego os dois Mais aqui Aqui até dá pra pegar os dois juntos, mas é muito difícil Aqui, olha Eita Eita Eu vou pegar a brilhar Meio Mas eu vou pegar a brilhar Mas eu vou pegar uma brilhar Empaixão Eita 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 Uma Eita O que é o ódio? RAP, HELLO! How's it going? I'm very, very angry. I'm playing this shit on hard mode. Impossível. Oh, thank you so much! Before cosplay... Who would say I'm supposed to? I'm going to ask before cosplay. I'm gonna do with the... The blue... Blue coat, too. That's my clothes. I miss you so much, RAP! Yeah, I'm so cute. Because I'm so dumb. Like that. Harkle. And lies. Is it because? Go! Ha! sou eu? sou eu? ou não? não sei, não sei sou eu sou eu O que é isso? For real! Você jogou esse Raider Legend? Ah! Oh! Muito obrigado! Aliás, agora que eu vi! É o Vini falando! Obrigado! Porque eu li... Você tá com o Nick Vermelho e o Raph também tem o Nick Vermelho Então... Eu vi que você... O Raph Got it Vai! Oh! O Vini ficou certo! Ah! O que? O que? Ok... O que? O que? Ah, em lives? Yeah! Na verdade, né? Zerando? Sim! Interessável, né? Tem que pensar! I guess... Eu vou fazer o Nick Vermelho e o Nick Vermelho. Ok... Ok... É a meta, né? É a meta, né? Mas como eu falei... Se não der certo, amanhã também... Vamos ver... Eu imagino o Nick Vermelho... Mas eu não quero nem pensar... Ia dar pra carregar mais medkit mesmo... Vai! Eu morri! Por que? Por quê? Por quê? Vai na freca, Aninha... Por que eu morri ali? Eu tava com vida... Não dá pra entender, não dá, esse jogo é absurdo, meu amigo, meu dedo com o título é único. É de branco, é de branco, ó, tira agora, pelo amor de Deus, meu, ela levou muito tempo pra mudar de mira, cara, sai. Eu consegui atirar naquele negócio, mas ela não atirou, tem que apertar o botão da mira, mas o botão da mira gasta tudo, tudo tempo, não vai dar. Ah, no E eu tô jogando em... controle. Eu sou toda do avesso, gente, gêmulo no PS e no... aqui não, bom, vou tentar. O botão da mira gasta, é aqui, a não ser que eu tô falando que... Ah, eu troca a mira, tá, tá, entendi o que. O cara é de novo, porque você vai assim. Peraí, 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 pegar uns dois... Vai, isso, um é... Tá, eu já entendi, é aqui, ó, é o R1, não é isso? IB, na verdade é RB. Meu, meu dedo tá doendo fodidamente. Mano, a moto me mata, velho, a moto. Na minha frente me mata. Precisa alguma coisinha pra comer? Beleza, Leta. Deu. Ó, a cor do dedo. Tá vendo a cor do meu dedo? Tá roxo. Tá sem circulação, vai cair meu dedo. É aqui, ó, que tá feliz porque... Come on! Tá bom! Tá bom! Eu vi um medicinete Ai, vai! Medicinete Medicinete Por uma falha na matrix eu vi Medicinete Eu vou tirar os dois Sabe Medicinete Medicinete Tem que ganhar Terça Tem que ganhar Seja Seja Eu não Será que no menu do jogo tem como mudar? Não aqui, né? No menu muito. Borro? Vou ver, vou ver. Mas o que seria, Vini? Tipo, pão? É bolo? Borro? Tensada. Meu dedo dói. Olha, a vida esgorda, velho. Não tem como falar palavrante. Meu dedo escorregou agora. Tô tão suado. É tipo churros? Ah, bolo de churros? Ai, que delícia. Por isso, borro. Bolo de churros. Borro. Aqui. Ah, não, mano. Eu apertei. Eu juro que eu apertei o medkit aqui. Não é possível isso. Meu, eu amo churros, viu? Eu adoro qualquer coisa que vá canela e doce de leite. Então, churros pra mim é perfeito. Vamos. A minha mãe, ela tem uma receita muito boa. Só que tem que ter uns aparatos pra fazer churros bonitinhos. Tem que ter aquele pico estrela lá pra fazer a massinha e tal. É, o pico de confeitar, né? O pico de confeiteiro, só que grande. Tá. Olha o que me atrapalhou. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Tô fresco com bolo, mas esse adorei. Sério? Eu gosto de bolo. Eu gosto de bolo molhadinho, assim. Eu não gosto muito de bolo seco. Por exemplo, bolo de fubá eu adoro. Só que eu prefiro ele com bastante leite, assim. Eu molho ele com leite. Verdade. E eu gosto muito de bolo de coco, que é bem molhadinho, aquele de geladeira, sabe? Você corta, assim, embrulha no alumínio. No alumínio e guarda na geladeira. Uma delícia. É bem molhadinho. Leite de coco e leite condensado na calda. E aí tem o que mais? Bolo molhadinho. Bolo de brigadeiro, bolo de chocolate. Eu não sou uma chegada, na verdade, de bolo de chocolate. Meu bolo favorito é bolo branco. Bolo famoso pão meló. A massa. E eu gosto de recheio de frutas. E foi que nem o bolo do canal, do aniversário do canal. Aliás, do canal não. O canal vai ser agora. Do meu aniversário. Eu fiz a live. O aniversário. Foi um bolo branco. Não é bolo branco, né? Bolo de fuburó. Bolo de baldilha. A massa neutra, tá? É com recheio de geléia de frutas. Você faz uma geléia de frutas. Pode ser morango, boloês, o que você preferir. E... Olha eles. Ah, foram dois caras de chocolate, né? Ridículo. Ridículo aqui, velho. É com o bolo. Acreditar? Ah, uma outra coisa que eu amo nesse bolo de geléia de frutas é... Minha mãe, ela faz um creme de baunilha. Tipo aqueles da Doutorotker de caixinha. Pode ser também. Ela faz mesmo. Com leite e tal. Mas dá pra comprar aquele da Doutorotker, que é tipo um... Um creme de baunilha. Como é que chama aquilo? Pudim? Sei lá. Você pode usar aquele lá como um recheio também. Com o frutas. Aí põe ele e geléia de frutas. Peraí. Olá, tudo bom, Diego? E aí, beleza? Como é que você tá? Boa noite. Eu tô zerando isso aqui no Hardman. Eu sou muito louca. Em live ainda, imagina. Eu devia ter feito isso. É impossível. Essa parte eu já tô há uma hora tentando e tá impossível. Os caras da Shotland são do caos. Mas você, onde você tá no... No Underworld? O que você tá jogando? Olha lá, meu. A moto na capela me dá muita dano. Ah. Morango e chocolate. Hum, gostoso, hein? Minha mãe faz floresta negra. Floresta negra é pão, cereja, né? Eu não curto muito cereja, mas... Mas é bom. Um chantilly. Desde as 18, que vi que você tá tentando passar. É, então? Na verdade, eu não tô nessa parte desde as 18, né? Não. Mas... Eu... Tá muito difícil essa parte. Eu vi que você arrumou uma aberturinha parecida com a minha. Onde é que você arrumou aquilo lá? Que conta. Tá bem bonita. Tá. Eu vi que você arrumou. O que é isso? Já passou do México, no Underworld? Esse que vem você já termina? Você já jogou o Anniversary ou fez na ordem ao contrário? Porque na verdade seria Legend, Anniversary e World, né? Você já fez? Porque eu lembro que você zerou o Legend Aí você já foi direto pro Underworld, né? É 2006, 2007 e 2008 É, porém não jogar no Hard? Você joga no Hard também? Ah, você jogou primeiro o Anniversary Ah, tá, entendi Entendi É, o próximo que eu vou jogar vai ser o Anniversary E aí sim o Underworld Então vai demorar um pouquinho ainda Mas prometo que eu não vou jogar mais no Hard nunca Vai Live não adianta Você quer fazer live, você quer jogar Pra fluidez da live, pra não ficar enjoativo E as pessoas irem embora Você não pode jogar numa coisa que você vai ficar 20 horas no mesmo lugar Simples assim Então não é nem uma questão de... Eu que eu falei Não preciso provar nada pra aqui Não tem necessidade Não tem necessidade Foda Eu nunca consigo bater a roda no outro Tem mais um aqui salvo, hein? Esses três no começo é bom Importante Mas é tudo questão de sorte mesmo Porque o que vai ter lá na frente se tiver... Ó, tem... Tá Tem que pegar o cara de branco primeiro Tem que pegar o cara de jovem Mas se ele já me atira, olha lá Ele já me atirou a vida inteira, cara Se a gente fosse ficar na hora certa Eu tinha perdida Tá Vamos lá Já matou muita vida Eu realmente não sei se eu vou conseguir ajudar Votação... Como é? Se ele continua ou paro de maratonar com o trailer Por quê? Continua, mano Se não, vai precisar Você tem os novos Você tem os novos Mas vai precisar Os novos, mano Você tem os novos antigos Mas... Eu lembro que a gente tava Nesse primeiro aqui junto E... Você tem os novos, mano Eu não sei o pessoal Mas, é... Pra você, o pessoal do seu canal Depende da demanda também Que nem aqui Como eu sou cosplayers A Lara Eu gosto muito Já tem muito público Do pessoal do Game Breaker Mas... É... No geral Tem gente que prefere Se eu, por exemplo, gosto de Resident Evil Resident Evil Resident Evil é uma coisa que eu não faço com... Um soltão, assim... No Resident Evil Tanto velho, mas... Só que... Eu não sei que o pessoal do teu canal gosta de vento, né? Tem que saber se os espectadores estão gostando ou não Tem que saber se os espectadores estão gostando ou não Pô, com certeza, né? Raider, todo mundo gosta Pelo menos eu acho, né? Tem que saber que... Eu olhando... Na câmera aqui Eu acho que tô mais parecida com a Lara do Novo Geogo Do que com a Lara do Legend Acho que é por causa do cabelo O cabelo meu eu tô parecendo muito com ela agora no atual, eu acho Mas isso... E também essa roupa Eu acho que eu tô parecendo com a Lara do Ryze Não tô Pode ser que os espectadores estejam enjoados de ver Tomb Raider direto? Queira ver algo diferente? Mas você tá jogando direto só isso? Eu não jogo só Tomb Raider Eu jogo tipo o Intercalo Eu faço live retro Do outro jogo E faço live de Tomb Raider Enquanto eu decidi montar o canal Uma coisa que eu não queria era fazer só Tomb Raider É que assim... Acaba sendo forte aqui Porque eu gosto Mas era uma coisa que eu decidi Que não seria somente isso Eu tava ficando empacando na minha frente Por isso que eu tava Eu não tô conseguindo mirar os negócios Mesmo trocando a mira, ela não mira Ela... Diga Deixa esse cara ver Ah, não dá Onde ele vai? Que difícil esse porro Tá? Tem três horas, né? Ô caramba Olha ali O que vai virar o chefe Passando de retro? Uhum É, eu também Geralmente eu faço sábado aqui Aí as últimas sextas são Tomb Raider multiplayer Você pode jogar com a gente, né? Uma vez só Acho que você veio uma vez só, né? É! Faz bastante Tipo... Eu vejo que... Eu faço especiais Eu gosto de fazer especiais em datas Por exemplo Eu acho que funciona bem Entendeu? Então por exemplo Pacman fez 43 anos 43? 42 42 anos Então daí eu queria a live de Pacman Só que como eu fiz lá no comecinho do canal Eu ainda não repeti a dó Mas é uma coisa que eu pretendo trazer de novo Por exemplo Dar uma pausa mesmo é uma boa ideia? Porra Eu até ia fazer react no meio Mas o problema é que daí Eu teria que cortar os vídeos Pra upar o live no YouTube Posso levar react pro YouTube Ah... Foda Pensar na rota? Já, mas tá muito hard, meu O que eu posso fazer é o seguinte Ele aqui Não sei se vai adiantar Não adianta Ele vai no checkpoint Aí eu saio aqui E vejo se por acaso ele deixa mudar o nível Mas eu acredito que não Não tem como Tem que começar tudo de novo Olha Então eu tento ficar atrás Só que se você ficar atrás parado um tempo Ele... Ele porta Porque ele não quer que você fique... Ó, eu ia usar cosplay dessa... Dessas outras Eu tenho Mas eu, tipo As vezes eu tento ficar um pouco atrás Mas ele tem um limite Atrás Uhum É que enquanto eu não atiro e não mato os caras Eles não saem de mim Então eu já tentei meio que ignorar e ficar nos cantos também É, não tem como mudar o nível, gente Ele... É muito O que é fazendo? É uma coisa Ah, que legal, essa parte aqui, desbloqueando os... É, eu peguei pouco, ó. Faltou um monte de coisa aqui. Não tem como de brilhante. Uma vez que você começa com o Hearth, você tem uma nova marca. Ação do que pra aventura. Eu gosto do Legend. O Legend eu gosto bastante, na real. Mas, realmente, não vai ter como. Não dá pra selecionar o nível. Ah, vamos tentar fazer outra rota, então. Vamos tentar ir mais guardar pelas laterais. Tem que tentar ir mais forte. Tá muito chique. É que aqui eu perco visão... Eu vou ficar do outro lado. Eu perco visão de Magic Kitchen. Eu não quero perder. Eu não posso perder. Eu não posso perder. Bom. Tem medo do trem ali. Ah, aqui, ó. Ai, ai, ai. Se eu fico muito na lateral... Se eu fico muito na lateral... Eu fico um pouco mais devagar em algumas partes. Se eu fico muito na lateral... Eu iria rushar o jogo todo? Até o nível médio? Vamos até ir no médio? Ah, então. O problema é... No edifício, realmente, é superkill demais. E não dá pra trocar. É. Ah, bem legal. É. Hum, glitch de rolar no ar. Quanto? No ar? Uma moto? Quer dizer? Sei lá. Como que seria? Por ajudar. É, então. Não é o mesmo, não é uma opção Foi no rádio, agora o zero não bate É que esse infeliz, olha o jeito que ele E eu tenho que tomar cuidado com o carro Porque ele me dá dano a ponto de morrer Não é nem fofo Cadê o cara? Olha o que o cara faz, vocês viram? O cara joga tudo a volta E a venga fica na minha frente Aqui eu já estou com pouco medkit Então toma a distância Ele vai falar, você está muito longe Não posso ficar Na Bolívia, Peru, eu já estou enganando Eu quero ver essa aqui Ver como que passa isso aqui Vamos ver então Meus homens Não que vá adiantar alguma coisa Mas provavelmente Eu acho que a mesma estratégia que eu estou usando É o que o pessoal vai usar também É, aqui é muito pegado Eu achei que essa parte da moto nem seria tanto assim Mas talvez ela seja mais do que o próprio Bosens Essa parte aqui é Kazakstan Hard Motorcycle Hard Aqui, olha Será que esse aqui tem um rádio? Vamos lá Vamos pular pra parte da moto Pô, não tem melhor qualidade dessa bosta Um vídeo aqui Fica direto no canto Perto do trem Fica direto no canto É, aqui é o primeiro parte Né? Vamos lá. 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 vai, 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 vai Eu mereço um sushi hoje, hein? Porque eu nem pedi um. Eu tô muito chupada, desculpa. Não consigo. Ah, já me lido, meu Deus. Ah, mano, eu vou esconder. Eu já tirei dali e você não morreu. Ah, puta! Ah, sério? Vocês acham que tem condição? Um negócio desse? Vocês viram isso? É muito azar, mano. Cadê o Dagnish aqui pra falar? Ele que gosta de falar que tem azar. Mas hoje eu tô de parabéns, viu? Ah, que azar é assim no inferno. Vamos, 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 vamos. Beleza? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ai, ai, me trata assim, ai. Eu não sei porque que ela gira a arma. Eu não sei. Eu não sei porque é que ela gira a arma. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Pra jogar Não dá Pois é Não, o indicador não é de granada O indicador é aquele ali do Alerta que fica em amarelo O triângulo amarelo de atenção É pra, não é granada, aquilo lá é Como fala? Você diz o indicador em cima, né? Tá, mas o outro é pro barril Eu não consigo mirar, não sei porquê É Olha, o tijão, né? Muito cansada Hoje a live falhou, gente Falhamos Esperadamente Era pra gente chegar em Londres Já era pra falar, inclusive Eu já sei até a parte que era pra cá Vão com os braços more Não Eu queria pegar o magic kit Eu tô achando que eu vou fazer igual o Tomb Raider Isso só aconteceu uma única vez no Tomb Raider 2 Eu lembro até a parte Era a Bartoli's Hideout Eu tava antes de chegar naquela parte Que tem que pular os quadros e tal Aquela sala Eu fiz isso porque eu não tava conseguindo pular E foi a única que eu interrompi no meio Porque geralmente eu gosto de interromper quando eu zero Quando eu passo de fase Nunca quando eu estou na mesma fase Daí acho que quando eu voltei eu já tinha passado Aquela parte do fogo é que tava meio difícil mesmo de dar o pulo lá Hoje seria fácil Depois que eu voltei a jogar mesmo É ainda mais fácil Mas eu fiquei muito tempo sem jogada E esse aqui mesmo, Legend, faz quantos anos? Mas não é ela que tá dificultando É só o tempo que eu fiquei sem jogar Na verdade, a última vez que eu joguei Legend Foi na pandemia em 2020 Na casa do The Agnest Eu zerei todos eles de mu Porque é a última vez que eu tenho jogado de papo Ainda assim Foda, mano Foda A casa correu, mano Filho da puta Sabe o que é foda de ficar perto do trem? Eu não consigo mira, mano Eu não consigo ver o que eu tô fazendo E ela fica girando o braço Com uma retardada Igual um boneco É foda Eu vou acabar encerrando live E nem vou fazer react Porque eu falo No amor Deixa eu ter como Eu não recomendo falar comigo Quando eu tô de TPM, não Uma pessoa bem... O que que é isso? É mais real Eu penso em... Eu penso em... Progresso até a parte que eu tô no... É, a gente volta daqui Ó, o cara comeu sozinho Deu sorte agora Foi sorte Mas aqui é muito questão de sorte mesmo A distribuição do negócio Ficou muito... Inespecífica Que beleza Vai, 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 vai Desculpa Ó, ele tá tirando Então eu não consigo tirar nele Então ele não vai morrer nem Então O que eu não entendo, Diego É muito injusto essa parte Porque assim, ela tem duas armas Por que que ela não consegue usar a metrancona? Porque você vê que os caras Eles estão munidos de Metralhadora Com um braço só Porque estão dirigindo também Tanto quanto ela E shotgun, pô E é osso E embaixo do braço O cara mete aqui, ó E... Para de branco, né? Ah, não dá, meu Não sei É muito ruim Muito injusto Os caras conseguem dirigir A Lara não vai conseguir? A Lara Croft, pô Como assim? Os caras conseguem dirigir Com o metralhador E a Lara não A Lara só na pistola Ah, tá muito bom Olha lá Esse cara me dá um dano Que filho da puta, mano Isso aqui é uma coisa muito boa Ótimo Ótimo Porque eu tenho certeza Que se eu tô passando Esse perrengue aqui A Enguia Eu não vou passar Nem que pra dentro A Enguia no Easy É difícil pra caralho Um mundo, tipo A Enguia A merda é que é assim Você tem que fazer Quatro coisas Caírem na cabeça dela Igual no meu Você tem que fazer Quatro coisas Caírem na cabeça As graças Ou as alas Só com problema Ah, eu tô com um tiro Vamos com um tiro Desse mané Volta, volta, volta Volta Volta, vai ter sem medkit Volta 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 Tá na parte de cara Ah Ei Não, mano É, não tem Tem que mudar Voltar tudo Gente, qualquer coisa Eu faço isso Mas se eu tiver que fazer isso Daí eu não faria live amanhã Eu tiraria o dia só pra isso Querem que eu faça a live Passando tudo De novo O dia inteiro Assim Alô? Ó, tá pegado o negócio Já são Quase dez horas Daqui a pouco Eu vou ter que ensinar a live Porque eu sumi com o anjinho Quero descer com as equipocas A gente se encontra lá Então o anjinho Eu tô na ralpe Vamos ver Tá bom Ah, que tristeza Talvez amanhã então Não tenha Eu só fico jogando Essa desgraça Aqui pra ir até o outro Morre, morre, morre Morre Eu já te tirei muito Não, eu tô de fã Na mão Mas o dano dele não pega Velho Eu tô maluco Cara, que dano É putice isso Jogo é de Deus Absurdo Absurdo Eu devia retornar pro meio Geralmente O cara não morre Por conta Que foder Ah, nem fobou Aqui, aqui Riscou Ó Ó Eu tô sentindo que agora eu vou passar Não é possível Uma hora vai Meu, tá difícil, né Ah, de madrugada não tem como Amanhã só É, off Mas aí eu não faço live não Droga, mano Então O dos carros Eu tenho que retornar pro meio E eu tenho que retornar pro meio Quando acaba o magic kit Ainda que Até aqui Pelo menos Fica uma boa opção fazer isso Eu só espero não bobear agora Ficou bem Por enquanto Mas eu não posso Eu não posso bobear aqui não Aqui, ó Já volto Pega o cara ali Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, eu perdi o medkit porque eu zigue-zagueei. Ó, maravilha. Ai, eu nem acredito. Putz, tem mais um ainda. Ai, eu tava muito no final. Tava muito no final, mano. Então, eu já fiz um checkpoint até aqui. Daí daqui tem mais essa parte. Aí depois termina. Eu tô chorando de verdade. Eu tô chorando de nervoso. Caralho, que chuteira da porra. Ai, que ódio. Tá risada. Ele não atira em mim, ele é lindo, mano. Nesse método, vai que vai? Ah, eu só espero faltar pelo menos isso. Cara, eu não aguento mais, velho. Pois é. Indo pra não chorar. É, quase isso. Ah, ele é muito chiquitante, né? Pega. O seu, volta lá. Tem um negócio de nada no outro lugar. Tá. Pega, como se fala, não chique. Ó. Vai, vai, vai. Ai, 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 ai. Eu volto pro meio e pego a minha chiquitante. A estratégia eu tô dando certo. Tô chegando bem perto. Ah, mano, não. Vamos lá. Automaticamente, não. Automaticamente, não. Vou perto. Tem três, peraí. É que assim, eu tenho que ter três. Pra ficar aqui. Caramba. Abre tudo, hein. Aí, eu vou ter que voltar pra pegar o medkish. Enquanto eu tiver com três, beleza. Ó, não preciso ir ali pegar. Já era. Porque não dá pra pegar mais. Então, nem tem atividade a arriscar ali. Tá. Só que o problema, ó. Os traçados não comem, ó. Tem três medkish. Não, não. Eu poderia fazer, de repente, usar um pouquinho pra poder pegar mais um. Se tivesse um pouquinho. Aqui, sim. Não, não. Vamos lá. Nem. Hum. Bem curtinho aqui Bem curtinho aqui Olha, agora vai até aparentemente mais rápido que o trem Apenas tem diferentes de terreno Não tem que estar atirando em mim Pode ver Ó, aqui ó, dois Linda, linda Linda, vai Falei que ele é pobre Me bateu ali atrás também, dois Dois morreram em insta-kill ali do nada Beleza, cara, cara Olha, vem aqui Então, vim ali pro gato Ai, 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 que chato Não, minha vida Volta pro meio, vai ter que pegar mais chato Fica fome É de kit, pelo amor de Deus Sai, sai, não Morre, morre, por favor Morre, cara Se você morrer, eu passo Se você morrer, eu passo Ai, não Mais dois, esqueci Não aguento, eu não me vejo mais isso aqui Então, se fosse emulador, eu usava save stage Pois é Pois é Se passar agora Eita Eu dou Prime Clown94 Seja bem-vinda ou bem-vindo Tá bom? Vou passar agora do Prime E aí? Ó, dentro do outro, vai Dez medias pra mesa Valendo, Prime Comente, vem Comente, vem Comente, comente Comente, comente Comente, vai, vai E o barulho da moto E aí, eu estou trabalhando ali atrás E aí, eu estou trabalhando ali atrás Tá bom? Obrigado Obrigado Essa é valendo Prime Essa valendo Prime, hein Ok, então O pessoal não faz Prime Prime Consegui, né? Ó Tá, já vai se tirar Melhor, comente, comente Piscadas Mad Kit Vou achar a Mad Kit Amor de Deus Dois cais de brancos Que tal, né? Que isso, mano? Minha vida! Ai, não, não, não Não, não Não deu, não deu Foi mal Passa aí Perdido Vai Essa que eu vou passar hoje, eu vou Garanto Não, não é possível Uma hora, tem idade Já sonhei que meu pai pulou Essas rampas com o carro dele Meu Deus, cara Que que é isso? Que desculpia Tá bom Mas eu vou no banheiro Depois dessa, tá? Quaseada estrada Comenta É Não Tô com refumada Meu, eu nunca tentei tanto Com um negócio desse É a primeira live que eu Eu já tentei quantas vezes? Alguém amatou as tentativas? Mais de 499 Colada no trem Colada no trem Vai, fica Vai, fica Vai, fica melhor A gente acaba, né? Tô com planta Nossa, que escutava Pegada Ela não toca a mira Por quê? Pra atingir aquele negócio Ela não toca A gente não vai Tem que ser Tem que ser Minha mão não é nem a minha mão Mas Tá caindo o chão Tá bom Agora precisa achar a medkit Precisa achar Ai, que foda Tem duas caras de chota Viu? Duas caras de chota E eu não vou O que eu faria no medkit? Ó Só tomar um chico, ó Nossa, que puta merda Vem, vó Vem, vó Vem, vó Vem, vó Isso, velho Eu dei muita sorte E muito azar Em seguida Porque ali eu não morri Eu ia ficar viva Só que a porcaria da moto Caiu na minha frente Eu trombei E aí é isso Eu vou no banheiro Eu vou no banheiro E aí 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 E aí